Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagan, continuação do capítulo 6 Os cristãos, e não Deus, devem exercer autoridade sobre o diabo Jesus começou com Mateus 28,18 para me mostrar que os crentes são aqueles que aqui na terra têm autoridade sobre o diabo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse, quando eu ressuscitei dos mortos, imediatamente eu disse aos meus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28,18 A palavra no grego traduzida como poder é também traduzida como autoridade em outro lugar no Novo Testamento. Então você pode ler este versículo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus continuou falando, agora, se você parasse de ler no final do versículo 18, você me diria, Ah Senhor Jesus, o Senhor tem toda autoridade na terra contra os demônios. O Senhor pode fazer algo aqui na terra sobre o diabo, porque este versículo diz que o Senhor tem toda autoridade na terra. Mas eu imediatamente peguei minha autoridade na terra e deleguei-a aos crentes, à igreja. Eu disse, ide, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28,19 e 20 O primeiro sinal que acompanha os crentes é que, em meu nome, eles expulsarão demônios. Os crentes não poderiam expulsar demônios se não tivessem autoridade sobre eles. Eu dei aquela autoridade à igreja. De fato, a melhor forma de dizer isso seria, Em meu nome, os crentes exercerão autoridade sobre o diabo. Prossegui o Senhor. Muitas vezes os cristãos fazem esta pergunta, Por que Deus permite que o diabo faça tantas coisas terríveis na terra? Por que Deus não faz algo sobre o diabo? Há muitas coisas que acontecem na vida sobre as quais nós questionamos, Mas, realmente, Deus está esperando que nós exerçamos nossa autoridade E façamos algo sobre o diabo. Sua palavra sustenta a autoridade que ele nos deu. Por vezes, nós nos curvamos e deixamos que o diabo nos atropele, Esperando que Deus faça algo sobre o diabo, Quando nós simplesmente precisamos tomar nossa posição contra ele com a palavra E colocá-lo para correr. Precisamos fazer algo sobre as circunstâncias adversas em nossa vida, Tomando autoridade sobre Satanás e permanecendo em nosso território Com a palavra contra ele, reivindicando o que nos pertence. Depois, Jesus me deu Tiago 4,7 Como a segunda testemunha nas escrituras de que os crentes têm autoridade na terra sobre o diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 Tiago estava escrevendo para a igreja, para os crentes, Quando lhes disse para resistirem ao diabo. Jesus falou para mim, Tiago não disse, Chame seu pastor para resistir ao diabo por você, Ou, chame seus amigos cristãos para resistirem ao diabo por você. Ele disse para você resistir ao diabo. Você não poderia resistir ao diabo se não tivesse autoridade sobre ele. Eu vi esta verdade. Tiago não disse, Chame Jesus para repreender o diabo, Ou, chame Deus para resistir ao diabo por você. Ele disse, Você resiste ao diabo e ele fugirá de você. Vê Tiago 4,7 Você é o sujeito da sentença. Procurei a palavra fugir no dicionário e vi que uma definição de fugir é Bater e retirada como se estivesse em terror. Demônios e espíritos malignos não tem medo de nós, Mas tem de Jesus, a quem nós representamos. Portanto, porque estamos em Cristo, Eles fugirão de nós quando tomarmos nossa autoridade sobre eles em nome de Jesus. Alguns têm dito, Vou escrever um pedido e um pregador vai orar por mim. Vou escrever para aquele irmão Regue. Ele tem fé, talvez se ele orar, o diabo irá me deixar em paz. Não. Cada crente tem de tomar autoridade sobre o diabo por si mesmo. Nós não precisamos pedir a alguém que faça algo com o diabo por nós. Satanás não pode tomar autoridade sobre a sua vida, A menos que você lhe dê essa autoridade. É claro, se você não exerce sua autoridade sobre ele, Ou não se levanta contra ele nos testes e nas provações que ele traz contra você, Então, nada será feito acerca da situação, Porque você é aquele que tem autoridade na terra através do nome de Jesus. Depois, Jesus me deu 1 Pedro 5, do 8 ao 9, Como a terceira testemunha de que os crentes têm autoridade na terra sobre o diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5, 8 e 9 A Bíblia diz, O diabo vosso adversário. Portanto, sabemos que temos um inimigo. A palavra adversário significa um inimigo ou um oponente. Ou seja, alguém que é preparado contra nós. Mas lembre-se de que este adversário é um inimigo derrotado. Portanto, ele só pode andar em derredor como um leão que ruge. A Bíblia não diz que ele é um leão que ruge. Isso não quer dizer que o adversário não é real. Ele é bem real. Mas ele foi derrotado por Jesus Cristo. Por que o diabo anda em derredor como um leão que ruge? Porque ele está procurando alguém para que possa devorar. Ele não está tentando devorar os pecadores. Eles já pertencem a ele. Ele está procurando devorar cristãos e ele irá devorá-los se eles permitirem. O que você vai fazer acerca do diabo? Você vai enfiar a cabeça na areia como um avestruz e esperar que ele vá embora? Vai deixar o diabo devorá-lo? Não. Mil vezes não. Permaneça firme com a espada do Espírito e o nome de Jesus na vitória que Jesus conquistou sobre ele e coloque-o para correr. Quando Jesus apareceu para mim na visão de 1952, era a época do auge do reavivamento de cura e algumas pessoas haviam se desviado nessas questões relacionadas ao diabo e aos espíritos malignos exatamente como fazem hoje em dia. Por causa desse erro, Jesus teve de trazer correção na área da demonologia para que o corpo de Cristo voltasse para o caminho certo novamente. Nosso problema é que nós queremos que outra pessoa lide com o diabo por nós. Note que Pedro escreveu sua epístola para os cristãos. Ele não escreveu para pecadores. Em outras palavras, ele estava dizendo para os cristãos resistirem ao diabo. Ele não diria para eles resistirem ao diabo se isso fosse impossível a eles. Depois de Jesus citar esses versículos provando que os crentes têm autoridade sobre o diabo, ele me falou Se Pedro tivesse sido como alguns crentes de hoje, ele teria dito A palavra que veio para nós é que Deus está usando nosso amado irmão Paulo de maneira incomum. Paulo está impondo suas mãos sobre roupas e lenços e doenças e espíritos malignos estão deixando as pessoas. Portanto, eu sugiro que vocês escrevam para Paulo e consigam um desses lenços. Mas Pedro não disse isso aos crentes. Ele lhes disse, você faça algo sobre o diabo por si mesmo. Veja novamente 1 Pedro 5,9 Isso nos faz voltar ao fato de que você é o único que pode resistir ao diabo na sua vida. Você resiste ao diabo pela fé no que Deus diz na sua palavra. Jesus me disse, esta é a razão pela qual se você não tivesse feito algo sobre aquele demônio, eu não poderia ter feito. Então eu entendi. Como membro do corpo de Cristo, eu tinha autoridade sobre o demônio que pulou entre mim e Jesus. Se eu não tivesse exercido minha autoridade sobre aquele espírito maligno, nada teria sido feito sobre ele. É por isso que você precisa colocar o diabo para correr com a palavra de Deus. Entretanto, se a sua mente não estiver sido renovada com a palavra de Deus, você estará com problemas, porque provavelmente não saberá como se posicionar em Cristo para permanecer contra o inimigo. E por causa da sua falta de conhecimento, deixará o inimigo derrotá-lo, uma vez que não saberá quem você é em Cristo e a autoridade que realmente possui. Jesus também me deu Efésios 4,27 como a quarta testemunha nas escrituras que prova que os crentes são aqueles que têm autoridade sobre o diabo. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4,27 Paulo estava escrevendo para os cristãos, dizendo Não deis lugar ao diabo na sua vida. Se a Bíblia diz para não dar qualquer lugar ao diabo, é porque é possível dar lugar ao diabo na sua vida. Por outro lado, se você pode evitar dar lugar a ele em sua vida, então você deve ter autoridade sobre ele. Na verdade, o diabo não pode ter qualquer lugar na sua vida, a menos que você lhe dê por permissão ou por ignorância, ou simplesmente por falhar em exercer a autoridade que já lhe pertence. Como você impedirá que o diabo tenha algum lugar em sua vida? Você terá de se sujeitar a Deus primeiro. Só assim estará em posição de resistir ao diabo. Então, quando resistir ao diabo, ele irá fugir de você. Tiago 4,7 Quando Jesus me deu esses versículos, eu vi o quanto nós estávamos perdendo. A igreja tem tentado fazer com que Deus repreenda o diabo por nós, ou nós temos tentado fazer com que Jesus lide com o diabo em nossa vida. Queremos que alguém exerça a nossa autoridade sobre o diabo por nós, e não irá funcionar, porque Jesus delegou essa autoridade para cada um de nós. Depois, Jesus me disse Essas são as quatro testemunhas bíblicas que eu lhe prometi. Em vez de duas ou três, Eu sou a primeira, Tiago a segunda, Pedro a terceira, e Paulo a quarta. Esses versículos sustentam o fato de que o crente tem autoridade na terra, porque eu deleguei minha autoridade sobre o diabo ao corpo de Cristo. Se os crentes não fazem nada sobre o diabo, Então, nada será feito sobre eles em suas vidas. Deus já fez tudo o que tinha de fazer sobre o diabo em nossa vida, pois ele enviou Jesus para destronar Satanás. Então, se permitirmos que Satanás nos atropele, é porque nós não estamos tomando nossa posição na palavra contra ele. Outra testemunha nas Escrituras Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romano 6,14 Paulo escrevendo aos crentes disse O pecado não terá domínio sobre vós. Romano 6,14 Outra tradução diz O pecado não será Senhor sobre você. Se algo tem domínio sobre você, significa que aquilo manda em você. A Bíblia diz que o pecado não deve dominar você. Pecado e Satanás são termos sinônimos. Não seria uma injustiça ler esse versículo assim. Por que Satanás não terá domínio sobre vós? Por que Satanás não terá domínio sobre você? Porque se você é nascido de novo, não está debaixo da lei do pecado e da morte, está debaixo da graça. Romano 6,14 E Satanás não é o seu Senhor. Jesus é seu Senhor. Colossenses 1,13 Portanto, o pecado e Satanás não podem dominar você, a menos que você permita. João também escreveu uma carta aos crentes. Ele abordou esse mesmo assunto. Amados, não creais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do anticristo do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,1-4 Corrigida Fiel O versículo 1 diz Amados, Amados, não creais a todo espírito. Esse versículo certamente se enquadra a nós atualmente. Muitas pessoas hoje estão acreditando em qualquer espírito e qualquer experiência, visão e manifestação espiritual. Mas não pode ser assim. Nós temos de examinar as experiências espirituais à luz da palavra de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João 4,3 Corrigida Fiel Não acredite em qualquer espírito, João disse. Provai-se, os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Versículo 1 Corrigida Fiel Veja que a Bíblia fala sobre os falsos profetas em conexão com os espíritos malignos. A razão disso é porque os profetas operam num reino do Espírito e devem ser motivados pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes eles são motivados por espíritos errados, porque eles não reconhecem a diferença. O versículo 4 diz Filhinhos, sois de Deus. Isso se refere à nossa posição em Cristo e à nossa posição com Deus. Também se refere à nossa autoridade sobre o diabo, porque, como filhos de Deus, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 1,20 Então, o que o restante dessa passagem diz? Filhinhos, sois de Deus e já os tem desvencido. 1 João 4,4 Quem são esses a quem o versículo se refere? O que os crentes venceram? A palavra os, eles, estão se referindo aos espíritos malignos que João mencionou nos versículos anteriores. Em outras palavras, quando Jesus venceu Satanás, porque nós estamos em Cristo, o triunfo de Jesus sobre Satanás é nosso triunfo. Em Cristo, nós reforçamos a derrota de Satanás sobre nossa vida, permanecendo firmes contra ele na palavra de Deus. A Bíblia não diz Você vai derrotar os espíritos malignos e os demônios suavemente aos poucos. Ela diz Você os tem vencido, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Versículo 4 A Bíblia diz Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1,27 Jesus despojou e destruiu completamente os principados e as potestades e os expôs publicamente triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15 Portanto, por Jesus ter derrotado o diabo e todo o espírito maligno e por você estar em Cristo, você venceu. Isso já aconteceu. Quando Jesus venceu Satanás e suas hostes de espíritos malignos e demônios, Deus considerou como se todo crente tivesse feito isso, pois nós estamos em Cristo. Jesus foi nosso substituto. Ele derrotou Satanás por nós, não para ele mesmo, Portanto, se você é nascido de novo, você tem o maior, o vencedor sobre Satanás vivendo dentro de você. John D. Lake disse certa vez que ficava chateado com os irmãos que ficam o tempo todo falando sobre os demônios e exaltando o diabo que ele quase queria xingá-los. Eles exaltavam o diabo por sempre falarem sobre ele e o que ele está fazendo em suas vidas na terra e sobre o quão grande é o seu poder e etc, etc. Lake disse que algumas pessoas falam como se o diabo fosse alguém de grande importância, um gigante enorme, Deus fosse um pequeno personagem, talvez de um metro de altura. As pessoas que falam assim dizem Você deveria ter cuidado com o diabo. Essas pessoas estão preocupadas com o diabo que raramente falam sobre Jesus. Quanto mais você enaltecer o diabo, maior ele se tornará na sua vida. Alguns crentes parecem ter mais respeito pelo diabo por suas habilidades e acreditam mais nele do que em Deus. Assumam seu lugar em Cristo. Permaneçam na palavra de Deus. Seja cuidadoso a respeito de manter a companhia de pessoas que estão sempre falando sobre o diabo e que não exaltam a palavra de Deus. E não se envolva em toda novidade espiritual que surgir. Fique com a palavra. Pregue a palavra. Não o que o diabo está fazendo. Permaneça doutrinariamente no meio da estrada e evite extremos, inclusive nessa área de demônios. Você não tente sair procurando o diabo, mas se ele aparecer, expulse-o, você tem autoridade sobre ele em Jesus. Coloque-o para correr com a palavra. O diabo sabe que quando você descobre quem você é em Cristo e começa a tomar sua posição de autoridade por direito, ele não será mais capaz de mantê-lo debaixo do seu domínio. O diabo sabe Unde ele não estiver um suba seus filhos e nós enxeréticos eus 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 a